Quais são as ferramentas que você utiliza? Você falou sobre sites gratuitos e a BLL. Você tem mais alguma outra coisa, ferramenta de aposta? Bom, eu gosto muito de trabalhar com base de dados, inclusive do professor, eu utilizo muito a ferramenta que ele utiliza, de probabilidade. Então, além do soft score, como eu mencionei, para acompanhar em live com o radar da BLL, a C3 da própria 365, e também essas ferramentas que eu citei, que antigamente eu utilizava o Foot States, hoje eu utilizo uma ferramenta que é a Total States, que é dos irmãos trading. Então, é uma ferramenta muito completa, eu indicaria, porque traz tanto análise pré-live, durante o jogo, estatística de cantos, para quem trabalha muito cantos, então é uma ferramenta bem completa. Claro, não é gratuita, mas eu acho que o investimento vale muito a pena quando você tem uma ferramenta de qualidade, assim como o sistema de probabilidades do professor é algo que encanta qualquer um. Muito bom, cara. Você já falou sobre sua metodologia, basicamente, que você separa alguns jogos pré-jogo, você vê cenários ali, deu ao vivo, de trocação, lá e cá, aquele jogo movimentado, são cenários bons para apostar. Você apoia algumas estatísticas, só faz core, o C3 também, mas quando você faz a aposta, você entrou no mercado, você deixa correr até o final, às vezes sai um gol, você já encerra, como é que é essa questão? Bom, eu gosto de deixar até o final, porque eu faço uma análise completa, e também quando eu estou assistindo, principalmente, me deixa muito mais confortável para deixar. Por exemplo, um over 0,5 HT é mais complicado de você fechar. O over 1,5 HT, eu também acho difícil você fechar, porque você já está trabalhando a favor de dois gols. Claro que assim, vamos imaginar que nos 49 do segundo tempo, aí vai, dois minutos do segundo tempo, sai um gol e você está a favor de 1,5. Claro que a casa ali, ela já vai te pagar uma boa porcentagem. Ali, para você, vale a pena você falar, pô, eu tenho mais 40 minutos, mais acréscimos de jogo, e a casa está me pagando uma porcentagem ali quase cheia. Vale a pena eu encerrar? Muitas vezes vale a pena. Agora, se o gol sair nos 15, 20 do segundo tempo, não tem sentido você encerrar. Então, se sai no começo e você sente que é a hora de encerrar, pelo que você está vendo, claro que com dois minutos você não vai conseguir, mas, por exemplo, o gol saiu nos dois minutos. Você espera os outros oito, dez minutos ali seguintes, você vê que o jogo deu uma esfriada, aí eu aconselharia a fechar. Mas, geralmente, em gols eu não fecho. Quando eu trabalho uma match odds, sim, eu busco sim um gol, busco sim, principalmente uma bola parada. Se eu vejo que eu tenho um time que está atacando muito, que não deixa a outra equipe sair em contra-ataque, está marcando pressão. Vou dar um exemplo, vai. O Flamengo jogando contra o Vasco, o Flamengo jogou de uma forma reativa, certo? Mas, por exemplo, jogando contra o Flu, você viu que era um time que ele anulava, ele anulou a posse de bola do Flu. Então, isso te deixa mais confortável. Claro, hoje em dia ficar contra o Flu é muito difícil. É um time que tem a posse de bola, é um time que gosta. Mas, se eu vejo que o Flamengo está marcando pressão, está anulando a posse de bola do Fluminense, isso me deixa confortável a trabalhar a favor do Flamengo. Então, são essas variáveis que você tem que pegar em live ali. Vou dar um outro exemplo, o City. O City é um dos times que eu acho que todo trader, todo panter gosta de trabalhar o backseat. Entendeu? O City é um time que pressiona, é uma intensidade absurda, é um time que evita, muitas vezes, tomar contra-ataque. Então, assim, eu uso esses três cenários. Eu tenho uma equipe marcando pressão, eu tenho uma equipe que não deixa posse de bola para a equipe adversária e eu tenho uma equipe que também não está permitindo contra-ataques. Aí, sim, eu trabalho um back, busco ali um gol. Se já estiver me pagando um valor legal, eu já fecho. Se não tiver e eu ver que o time está pressionando, continua tentando buscar o segundo gol, eu mantenho também. Mas a vida do trade é essa, né? Você buscar oportunidades em bola parada. Por exemplo, quando eu tenho um jogo muito truncado, o jogo da final, inclusive, entre Sevilla e Roma, foi um jogo desse. Quando você pega um jogo muito travado e odds equilibradas, você pega um jogo que, cara, a casa precificou ali 2,80, 2,83. O que eu vou fazer nesse jogo? Cara, o trade tem a possibilidade de trabalhar as bolas paradas. Então, você pode trabalhar uma bola parada ali no primeiro tempo, no segundo tempo. Você pode trabalhar, por exemplo, cantos, se uma equipe estiver ali tendo mais o controle da bola. Mas, assim, a bola parada em jogo que é travada é o que eu mais gosto de fazer. Se eu vejo que está equilibrado, o mercado não se decidiu, o jogo está travado, eu vou trabalhar somente bola parada. Então, tem uma falta perigosa, eu entro. Não sai o gol, eu fecho. Ah, tem um escanteio ali, a equipe vai cobrar um escanteio. Eu sei que essa equipe faz muito gol de cabeça. Eu entro. Entendeu? Ah, tem uma bola ali alçada, próximo da entrada da área, aquele chuveirão, né, que a gente fala. Pô, eu entro, eu vou estar dentro do mercado. Por quê? Fez o gol, eu fecho, eu estou no lucro, eu estou no green. Então, esse é o meu método para jogos que são travados também. Você não utiliza software, né? Não utilizo. Mas o fato de você não utilizar software não atrapalha não entrar e sair nessas bolas paradas? Atrapalha, atrapalha bastante. Você perde um time, né? Eu já utilizei o Geekstoy, né, na época. Gostei de trabalhar bastante, mas hoje eu consigo trabalhar, mesmo com essa perda, eu consigo ter um bom rendimento. Mas atrapalha demais. A gente tem hoje ferramentas muito boas, inclusive o Netuno tem uma ferramenta muito boa, né, sobre isso. E, cara, vale a experiência sempre tentar buscar inovações. Eu já tentei, eu prefiro trabalhar dessa forma hoje, mas tem muitas ferramentas que com certeza possam facilitar demais. Mas assim, bola parada, foi cobrado ali. Eu não trabalharia under, sem software. Jamais. Nunca... Você fala, cara, vou trabalhar um under limit? Não, não vou. Por quê? Além de ser muito rápido, para eu conseguir fechar, é muito difícil, não vai me deixar confortável. Agora, se eu trabalho bola parada, eu tenho tempo hábil para conseguir fechar a minha operação. A não ser que, pô, o cara cruzou a bola, pegou, teve um contra-ataque, putz, aí você corre o risco. E eu já tenho esse risco, já aceitei esse risco. Então, trabalho sem software, trabalho confortável, mas under limit nunca trabalharia sem um software. Jamais. Você faz, basicamente, o over goals e o ML, né? O lei você geralmente acaba não fazendo. O lei, o lei eu gosto de trabalhar quando você tem uma equipe favorita perdendo. Porque, nesse cenário, cada um tem uma forma de trabalhar, mas você vê muitos traders de grande influência a trabalhar um lei com uma odd maior. Por exemplo, trabalhar a lei com odd 4, odd 5, às vezes. Eu não trabalho esse tipo de odd. O que eu prefiro? Eu prefiro que esse time, que seja a zebra, faça um gol para eu tentar, claramente, ficar a favor da equipe que é favorita no lei. Aí eu utilizo o lei. Ou, por exemplo, eu fiz uma análise precisa. Estava mencionando, inclusive, o jogo do Goiás e Fluminense ontem. Fiz um estudo bacana, uma análise ali pré-live. Pô, tem muito valor um dupla chance no Goiás. Acabou batendo. Se não tivesse batido também, a análise foi correta. E é o que muitas pessoas que entram nesse mercado têm que entender isso. Não é você ter o green, não é você ter o red. É sobre a sua análise. Eu já fiz análises que, cara, sabe aquela entrada que você faz, depois você fala, cara, eu não devia ter feito isso. Bateu. Aí você fala, cara, bateu, mas eu não deveria ter feito isso. Não faria novamente. Então, quando você atinge esse ponto de maturidade, eu acho que você, com certeza, está preparado para trabalhar de uma forma mais profissional no trade. Então, é entender isso. Se a sua análise foi bacana, para mim, pelo que eu vi em live ontem, a análise foi boa. O Fluminense está num momento pior. Quem diria o Fluminense, está passando essa fase, um time que tem ali o Dinizismo, a posse de bola, mas que sofreu com as últimas derrotas. Eu não sei se abalou bem o psicológico. É porque o time não tem elenco, não tem elenco para rodar. Joga três competições, acaba sofrendo. Acaba sofrendo, cansaço. E assim, o Goiás é um time que tem um histórico de aprontar para times grandes. O Goiás é um time chato. É um time chato. Então, nesse sentido, dupla chance pré-live teria valor. Ou o Leiflminense pré-live. Mas eu gosto de trabalhar o Leiflminense quando um time favorito toma um gol, às vezes num pênalti ou numa bola parada, muitas das vezes. Está bem no jogo, mas tomou um gol. E aí eu prefiro trabalhar o Leiflminense dessa forma. Muito bom, cara.